Música Meu nome é Leonardo Batista, 34 anos hoje, ex-traficante de armas e drogas. Fiquei conhecido por fornecer armas e drogas para diversas comunidades de uma facção. Fiquei fascinado pelo poder do tráfico ter, obter fama na sua comunidade. Fui um jovem que, vidrado na história de Robin Hood, que tirava dos ricos para dar para os pobres. E eu era um pobre daquele que queria ser um Robin Hood na vida. Com o decorrer do tempo, me tornei um Robin Hood, da maneira errónea. E militei no tráfico durante 18 anos, por aí mais ou menos. Hoje sou Leonardo Batista, empresário do ramo de reciclagem. Fascinado pelo que faço. Me realizando todos os dias da minha vida. Bem-sucedido, não digo bem-sucedido financeiramente, mas realizado, encantado pela família que tenho. E sou um homem que busca atingir metas a cada dia que passa, a cada dia que eu acordo. Sou um bom filho para minha mãe, sou um bom pai para meus filhos, sou um bom marido para minha esposa, sou um exemplo para minha comunidade. Esse sou eu hoje. O Projeto Grão me auxilia a explorar o meu lado empresarial. Sou presidente da cooperativa de material reciclado da Cidade Deus, a COPE Cidade Deus Material Reciclado. Hoje nós temos a nossa cooperativa debaixo do viaduto, temos hoje egressos do sistema penal. Tem um que tirou 15 anos, ficou 15 anos do sistema penal preso, detido. Hoje ele trabalha com a gente. Ali trabalham diretamente sete pessoas da cooperativa, explorando todo o lixo do rio. A gente chega a tirar dali do rio de 8 a 12 toneladas de material reciclado. Então ali a gente administra o meio ambiente, a gente recicla. Nós trabalhamos na prevenção, trabalho com o regresso do sistema penal, assim como eu sou. Dando oportunidade, buscando, resgatando. O Projeto Grão me ajudou a administrar. Lapidou o lado empresarial. Somos 20 na cooperativa. Sete trabalham diretamente do rio, Arroio Fundo, que percorre a Cidade Deus. A verdadeira cadeia começa quando você sai do presídio. Porque quem é que vai te dar emprego, oportunidade, vai confiar num egresso do sistema penal? Como que eu vou administrar isso? O Projeto Grão me ajudou, me ajuda. Hoje eu tenho a convicção de que estou totalmente incluído na sociedade. O Projeto Grão, ele ajuda a combater o crime organizado. Ajuda, vem ajudando e vai sempre ajudar a combater o crime organizado. Eu era o crime organizado. Fui atendido nas minhas necessidades. Até mesmo porque é a idealizadora do Projeto Grão que me sentenciou 10 anos de prisão. Fui sentenciado pela idealizadora do Projeto Grão. Para eu poder acreditar que isso funcionaria para uma pessoa que, ao meu ver, no primeiro momento, era uma pessoa que queria o meu mal, como quando eu ia poder aceitar estar do lado ou participar de projetos com a pessoa que te sentenciou a 10 anos de prisão. No primeiro momento que veio a minha sentença, eu fiquei totalmente estarecido, fiquei totalmente frustrado e cumpri o que eu tinha que cumprir. E por que eu digo que combate o crime organizado? No reencontro que eu tive com a idealizadora do Projeto Grão, ela me falou uma palavra que quebrou todo o gelo. Ela falou que sentenciou o meu ato e não a mim. E aqui dali, poxa, foi para mim o máximo. Hoje, eu sou o empresário organizado, não sou mais o crime organizado. O Projeto Grão, ele não me ajuda a arrumar um emprego. O Projeto Grão, ele não me ajuda a trabalhar. O Projeto Grão, ele ajuda a você ser a pessoa que tem dentro de você e que você não consegue se descobrir. Desde quando eu me entendo por gente, eu quis ser algo, alguém. E assim, não tive oportunidade. Não tive oportunidade de explorar aquilo. Não tive ninguém que me... Eu estava ali andando no fundo do poço, caí no fundo do poço e não tive ninguém que fosse lá, me desse a mão, me retirasse dali. Pô, você é isso, você tem isso dentro de você, explora esse lado. O Projeto Grão, ele... Ele... Resulta no ser. Porque eu, quando era do tráfico, eu tinha... Eu tinha... Roupa de grife, eu tive moto importada, eu tive cordões de ouro. Mas eu não era. Hoje eu sou. Por causa do Projeto Grão. Me pegou lá dentro, do fundo de mim, lá dentro de mim e me fez descobrir quem eu sou hoje. Hoje eu sou, eu não tenho. O que eu tenho, eu vou conquistar, eu conquisto pelo que sou. Não pelo meu nome, pelo dinheiro. O Projeto Grão, ele não quer te dar um emprego. Ele quer que você saiba quem você é, o valor que você tem para que você seja uma pessoa de sucesso. E por isso que eu sou uma pessoa de sucesso. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí